Eu falei sobre a Rex Engine no último vídeo do canal, e aí, tipo assim, tem muita gente que ainda associa a Rex Engine, a Dino Crisis, né, galera, tipo, nossa, ah, Rex Engine, hum, Rex, nome de dinossauro, ah, aí eu falei, não, gente, ó, Rex quer dizer next, né, E aí eu separei aqui só um trechinho do vídeo que a Capcom faz a apresentação da atualização da RE Engine, pra galera entender da onde que vem esse next, né, que é como se fosse, assim, a evolução da RE Engine, né, tipo, RE Engine Next, então eles chamaram de REX, né, e lembrando, né, gente, que RE Engine não significa Resident Evil Engine, né, A gente acreditava muito nisso, por quê? Porque o Resident Evil 7 foi o primeiro jogo a ser lançado na RE Engine, e a gente achou que ia ser uma Engine exclusiva de Resident Evil, só que depois eles usaram pra tudo, então esse RE é uma abreviação de Reach for the Moon, então é tipo, tanto que o símbolo é eles tocando na, é uma mão na lua, né, é o famoso Céu é o Limite, sabe, E agora vai ser REX Engine, então Reach for the Moon Next, é o próximo passo, sabe, o Céu não é mais o limite, agora a gente vai passar a estratosfera, sabe, então é mais ou menos isso, aí eu separei aqui pra vocês, gente, um videozinho só pra mostrar, né, um pedacinho dessa apresentação deles, que eles fizeram, isso aqui é público, tá, gente? É isso, ó, codinome REX, que é RE Next Engine, tá, então só pra deixar claro aqui, ó, ok, REX, que é RE e o X é de NEXT, tá, então é só pra esclarecer, tá, eu achei interessante que você fala REX Engine, REX Engine, nossa, é Dino Crisis, é Dino Crisis, tomara que um dia tenha, mas o nome não é pelo Dino Crisis, né, é pelo, pelo Next de, Next Generation, sabe, Next Generation da, da RE Engine, tá, então, aí eles deram esse codinome REX, de NEXT. Regina no porão da Capcom vendo o povo mencionar o REX. Regina já tá com a cara pintada de palhaço, já faz, ela já desistiu, gente, a Regina tá lá, ai gente, qualquer coisa vai avisando, ai, vai avisando, sabe. steando comer muito M different praia nationally, tentando comer muito pintar na Sal, e a gente, ou não é, vai avisando, sabe. Amém.